A Igreja Católica está com uma programação especial nessa Semana Santa e a Maria Maciel está ao vivo agora na Catedral Metropolitana para passar a programação para a gente a partir de agora. Maria Maciel, qual a programação da Semana Santa? Pois é, Luiz, essa programação já começou na manhã desta quinta-feira e segue à noite e também durante a semana, até domingo. Aqui do meu lado está o cônigo Elison Silva aqui da Catedral Metropolitana para falar então sobre essa programação. O que temos ainda hoje, padre? E como é que vai ser até domingo? Boa tarde. Boa tarde. Hoje é quinta-feira santa e a programação é a partir do entardecer. A liturgia nos pede para celebrarmos quando começar a escurecer. Então, às 19 horas, nós teremos a celebração da Missa da Ceia do Senhor, onde tradicionalmente tem aquele momento do lava-pés, recordando a última ceia de Jesus e a instituição da Eucaristia como um dom da presença de Jesus entre nós. Depois, o Santíssimo Sacramento é recolhido para a celebração de amanhã. Aí amanhã, sexta-feira, meio-dia o ofício da agonia aqui na porta da Catedral e depois, às 15 horas, a celebração da paixão do Senhor. É desse momento que tem o beijo da cruz, como o povo diz, como o nosso ato de amor a Jesus que dá a vida por nós. E termina a sexta-feira com a processão do Senhor morto pelas ruas do centro. Sábado, a Vigília Pascal. Às 20 horas, a celebração da Vigília Pascal. É a noite, a escuridão que vai se abrindo, vai descortinando e vai nascer a luz da ressurreição para nós. E a Semana Santa se encerra, então, com o Domingo de Páscoa? Isso. O Tríodo Pascal nos leva para o Domingo da Ressurreição. E aí, no centro, todos os horários normais. Aqui na Catedral, missas às 9, às 16 horas e às 19 horas. Além disso, as reitorias, igrejas do centro, com seus respectivos horários para celebrar a Páscoa do Senhor. Obrigada, então, pelas informações. É isso. A Semana Santa é um dos momentos mais importantes, né? Com esse Tríodo Pascal para os católicos, né? Para a Igreja Católica. Então, está aí a programação para que vocês possam se organizar e participar até esse domingo, que é o Domingo de Páscoa. É com você, Wilson.